Música Começa agora O jornal André Amorim O jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá Muito bom Bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2308 de hoje Sexta-feira 17 de maio de 2013 Vamos à noite No que achou de lazer Veja o que acontece depois da prisão de Lívia e Nanda Último capítulo Era só o que faltava Ladrões atacam a igreja da penha IPM na urca E você vai saber a respeito do fim do drama das seamesas Essas outras notícias de cartas do dia você vai saber Junto com algumas notícias do site Of Chico e com a piadinha do dia Promoção Hello Kitty Apenas serve seus Mais R$ 9,90 você receberá uma toalhinha da Hello Kitty Começa domingo Saiba mais na edição de hoje de dia E mais No guia show e lazer Ganhe R$ 230,00 em descontos O Jornal André Mourinho começa agora Estas e outras notícias você vai saber logo Mas no Jornal André Mourinho Que já está no ar pra você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O Jornal Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo A CIDADE NO BRASIL 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 Meu nome é Jéssica e eu tenho 20 anos Eu tenho uma vida muito corrida Eu moro em Comenador Soares, em Nova Iguaçu Faço estágio numa ONG que fica no Complexo da Maré, em Bom Sucesso E faço jornalismo na Rural, que fica em Seropédica Enquanto meus amigos passaram no vestibular Eles ganharam o carro dos pais Quando eu passei no vestibular, meu pai me deu um bilhete único Falou, toma minha filha, vai ser feliz Nesse trajeto que eu faço, eu gastaria cerca de R$16,00 por dia Na ponta do lápis, no final do mês dá uma grande diferença Ainda mais no bolso do estudante, né? O dinheiro que eu economizo com a passagem Ele é todo revertido para os meus estudos Bom, a maior parte, né? Eu gosto muito de passear Acompanhada pelo meu namorado Que está no mesmo barco que eu Ele também estuda jornalismo, mora em Nova Iguaçu Então, nos finais de semana a gente está sempre andando por aí Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou a Pique Ultra Clorogel O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Piadinha Consciência O sujeito volta do trabalho com uma culpa tremenda Ele se deita no sofá e pensa nas atividades do dia Como todos nós, a consciência dele tem duas vozes A do lado bom e a do lado sacana Enquanto olha para o telhado, uma voz não existe Não se preocupe, um monte de médicos trepa com paciência O sujeito reflete a respeito disso E a voz volta a dizer Não se preocupe, um monte de médicos trepa com paciência Já mais aliviado, ele começa a relaxar Se o sentir, e a se sentir melhor Aí vem outra voz e diz Mas você é um veterinário As notícias, por favor E agora, no jornal Andréia Amorim, a notícia mais quente do dia Era só o que faltava Ladrões atacam a igreja da Penha e PM na Urca Assaltantes levaram duas armas de policial que faziam a ronda a 500 metros da guarita A cena aconteceu às 5 horas da tarde de ontem no bairro mais seguro da zona sul Com alta concentração de militares e instituições das forças armadas A 22ª Delegacia Policial investiga outra ação ousada Há uma semana, criminosos roubaram peça sacra e dinheiro do cofre da igreja da Penha em área pacificada Detalhes na página 13 do dia Veja o que acontece depois da prisão de Lívia e Wanda Último capítulo No Guia Chui Lazer, na página 20 Salve Jorge termina com surpresas Elô, personagem de Giovanna Tonelli Vai prender Lívia, personagem de Cláudia Raia, na Bulgária E atrás das grades, Wanda, personagem de Totia Meirelles, vira evangélica Saiba, na página 20, no Guia Chui Lazer Como será o fim das vilãs Ainda no Guia Chui Lazer Gamboa se renova com bombação na Pedra do Sal E Centro Cultural de Marco Nanino Nas páginas 6 e 7 do Caderno Ataque E ingresso mais barato para inauguração no Maraca Custará R$ 90,00 Na página 6 da Seção Rio de Janeiro Ônibus Espião vai monitorar a circulação do craque no Rio Na página 21 da Seção Economia Dicas para aproveitar o feirão da Caixa de hoje até domingo Na página 16 da Coluna do Dia no Grande Rio Baixada até a uma, ou melhor Baixada até a semana missionária Antes da Jornada da Juventude Na página 12 da Seção Rio de Janeiro Incêndio em Vila Isabel Causa estragos em três lojas E fé e bombeiro Na página 27 do dia O fim do drama das siamesas Foi um sucesso a cirurgia de 10 horas Que separou as irmãs Ana Clara e Anny Vitória em São Paulo Botei nas mãos de Deus Disse a mãe E agora As notícias do site O Fuxico Ator é encontrado morto em seu apartamento em São Paulo Paulo de Tarso tinha 52 anos E fazia parte da Companhia de Teatro Semitério de Automóveis Na noite de terça-feira dia 14 O ator Paulo de Tarso foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo Ele era integrante da Companhia de Teatro Semitério de Automóveis E tinha 52 anos Segundo a assessoria de imprensa do grupo Quem encontrou seu corpo caindo no chão Foi seu pai Que chamou a polícia imediatamente Seu corpo está sendo velado no cemitério de automóveis Na rua Fricaneca 384 E foi cremado ontem Quinta-feira dia 16 Quer dizer Já foi velado no cemitério de automóveis E foi cremado ontem Quinta-feira dia 16 Em local não divulgado A causa-morte A causa-mortes Ou a causa da morte Também não foi divulgada ainda Paulo de Tarso era ator Músico e compositor Em seu currículo estão renomados trabalhos como Chapa-Quente Efeito Urtigão Medusa de Raiban E música para aninar dinossauros Ele integrou as bandas Big Balls e A Casa Caiu Além de parcerias com Golpe de Estado George Maltner Entre outros Aliás a peça Medusa de Raiban Eu vi no Acredito que no Acho que uma peça de Mário Bortolotto Alguma coisa assim Inclusive eu vi na Ah! No Teatro Zimbinski Na Tijuca Perto da estação do metrô de São Francisco Xavier Tarso estreou a peça Borrasca Borrasca Dirigida por Mário Bortolotto Na sexta-feira dia 10 Mas nem chegou a subir no palco Visto que o elenco é formado por 10 atores Que se revezavam em duplas nas apresentações Kim Kardashian teme que Kanye West seja gay Segundo a revista InTouch O músico tem uma relação Com o designer Ricardo Tich Kim Kardashian adora a fama E se expõe demais Mesmo estando grávida de seu primeiro filho Isso parece dar direito aos tabloides De especular sobre sua vida E de criarem as histórias mais incríveis sobre ela A revista InTouch desta semana Traz Kim na capa Alegando que a reality star Teme que seu namorado Kanye West Seja gay Segundo a revista A festa de gala Matt Ball Foi um verdadeiro pesadelo para Kim Porque fizeram surgir alguns comentários De que um homem que desenhou seu estranho vestido O diretor criativo da Givenchy Ricardo Tich Tem um romance secreto com Kim Um amigo da socialite disse a revista Que Kim está enlouquecida Se Kim estiver envolvido com o Ricardo Ela fica muito constrangida Mais do que já esteve em toda sua vida Há fatos de que Kim não pode ignorar Kim passou praticamente toda a gravidez dela Morando perto de Ricardo Em Paris E o designer acaba de comprar um apartamento A menos de 700 metros Do apartamento de West No Soho de Nova York Outra fonte diz que Kim está obcecado com Ricardo E que os dois tem uma profunda ligação E que os dois passam bastante tempo juntos No apartamento do músico De fato Kim e Ricardo são amigos E se conheciam há anos Quando o designer ajudou o rapper Com sua mal sucedida linha de roupas A DW by Kim West Ou DW né By Kim West Nada além disso Namorado acompanha Daniele Vince Em gravação de novela A Maui Nunes publicou em seu Instagram Uma imagem de malhação A Maui Nunes e Daniele Vince Formam mesmo um casal apaixonado Os dois não se desgrudam nem para trabalhar Na quarta-feira dia 8 O jogador de futebol Publicou em seu Instagram Uma imagem da gravação de malhação da Globo Novela na qual sua namorada atua Hashtag Luz Hashtag Câmera Hashtag Ação Três exclamações Hashtag Malhação Hashtag Sem as forças dos próximos capítulos Emoticões de sorrisos Emoticões de sorrisos Aliás Arroba Lavins Arroba Blanco C Dani Divulgou a Maui Esses dois perfis Arroba Lavins E Arroba Blanco C Dani São perfis De Instagram Na trama Daniele interpreta A professora de educação física Marcela Já sendo namorada Defende o time texano San Antonio Scorpions Como atacante Lisandra Souto Vai ao lançamento De Agendinha Caioca No Rio Guia da jornalista Antônia Leite Barbosa Traz dicas de lazer E serviços para crianças Lisandra Souto Provou que é uma mãe Informada E ligada nas novidades Tanto que fez questão De ir ao lançamento Do livro Agendinha Caioca Da editora Senac Rio Da jornalista Antônia Leite Barbosa Na terça-feira Dia 7 Na cidade Animação No shopping Rio Sul No Rio de Janeiro Mandi Yasmin Iago De seu casamento Com ex-jogador de vôlei E apresentador Tandi Atornador de esporte Da Globo Do esporte espetacular A atriz foi conferir De perto O lançamento Do guia Que traz temas específicos Como moda Lazer Serviços Praticidades Decoração E até mesmo Dicas Do que vestir Ou em quais atividades Matricular os pequenos Agendinha Caioca É a parte da série Agenda Caioca Lançada em 2006 Fruto da pesquisa Da própria autor Durante e após O período da gestação De seu filho Felipe Contendo dicas De serviços Para mães gestantes Ou com crianças De até 10 anos Com mais de 850 contatos O livro Traz informações De cuidados Com o bebê Sugestões de decoração Programação de lazer E cursos diversos Outra Para Lisandra Lisandra Souto disse Não penso em novo casamento Desde que se separou Há quase um ano Ela não engatou Novumas A vida de solteira Não tem sido incômodo Para Lisandra Souto Sua prioridade Atentos São os filhos Yasmin E Iago E mais recentemente O retorno ao trabalho Na pele de Amanda Em Salve Jorge Da Globo Há quase um ano Separada do ex-jogador De vôlei E apresentador esportivo Da TV Globo Tante Que começou Como apresentador Do Corrião do Esporte E hoje Apresenta o Esporte Espetacular Com quem ficou Por 16 anos A atriz Disse Quer dizer Com quem ficou Por 16 anos Como marido e mulher Né Tante marido E Lisandra Mulher dele Né Hoje se separaram Quer dizer Hoje não Há menos de um ano Se separaram A atriz Disse a reportagem De Ofuxico Que não tem pressa Em ter o novo amor Fiquei tanto tempo Casada Que agora Não tenho pressa Não penso Em um novo casamento Um homem Para me conquistar Não preciso de muito Mas é imprescindível Que amem meus filhos Juliana de Doni Beija muito Em barzinho no Rio Ela saiu Para tomar um chope Com um homem E ficou em clima de romance Juliana de Doni Aproveitou uma tarde Para a Lá de Agradável Na quarta-feira passada Dia 8 A atriz Sentou no tradicional Bar Jobi Do Leblon Na zona sul do Rio de Janeiro Acompanhada de um homem Misterioso Com quem ficou em clima de romance Entre um chope E outro Os dois eram risadas E trocaram beijos Essa é a primeira vez Que a atriz Aparece em público Com um afer Desde o final De seu último relacionamento Com o Bruno Nazil Juliana Fez seu último papel Na telinha Em Aquele Beijo Da Globo Como Brigitte Recentemente A atriz Assinou um contrato Com a Rede Cor Mas seu trabalho Pode ser visto atualmente Na reprise De O Profeta Também da Globo Em que vive a jovem Babi E a última Do Jornal André Um jornal Cheio de notícias Até o fim Bruna Marquezine Posa para a campanha Contra o câncer de mama A atriz Já havia Apoiado a causa Quando era criança Mesmo com a intensa Agenda de gravações Com o final Salve Jorge Da Globo Onde vive a Peigete Lurdinha Bruna Marquezine Arrumou um tempinho Para fazer um trabalho especial A atriz Pousou para a campanha O câncer de mama No alvo da moda Em prol do Instituto Brasileiro De Controle do Câncer Bruna vestiu a camiseta Da campanha Que este ano Completa 18 anos De existência E pousou toda a sorridez Para as lentes De Marcelo Faustino A atriz Já havia participado Da ação Quando era criança E afirmou Que essa nova colaboração Foi profundamente Ratificante para ela Receber este convite Foi muito bom Vestir esta camiseta De ganhar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal